O armoso tá na mesa. Eu tô sem fome, Candinha. Você precisa comer alguma coisa, Maria Rita. Mas já disse que eu tô sem fome. A adebente já chegou aí. Vai almoçar com teu pai. Você tá esperando por ele, né mesmo? Eu não tô esperando por ninguém, Candinha. Para de me atormentar, por favor. Ainda tá em tempo de você desistir, Maria Rita. Eu não vou desistir de nada, Candinha. Agora sai daqui, pelo amor de Deus, sai! Você já pensou como é que vai ser sua lada de merda? Não, eu não pensei, eu nem quero pensar, Candinha. Ele vai lhe fazer mulher, Maria Rita. Ele vai lhe pegar nos braços dele e vai lhe fazer mulher. E você não vai ter como escapar. Candinha, pelo amor de Deus, para! Para com isso, Candinha, para, pelo amor de Deus! O que é que tá acontecendo? Nada, nada. Mas eu posso fazer uma pergunta para a senhora? O que é que é? Aquela história que a senhora me disse sobre a primeira noite da senhora e do pai. É verdade? O que é que é verdade? Que a senhora chorou a noite toda, a semana toda e o ano todo. Depois se tentou com ele. Eu não sabia nada da vida, filha. É, não foi isso que eu perguntei, mãe. Você vai se casar com esse moço. E você vai cumprir com a sua obrigação de esposa. Como manda a lei de Deus. A senhora ainda não responde a minha pergunta, mãe. Quando chegar a hora, filha. Você vai orar com toda a fé que você tiver nesse mundo. Para que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, esteja do teu lado. Para que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, esteja do teu lado. Você, por favor, vê se é encomenda para a dona Zefa e pendura na conta do seu loter. Ora, então o pião violeiro ficou no lugar do Tobi, é? O que? Ficou no lugar do Tobi, Dudu? Depois de amanhã eu devo estar bem longe daqui. Você baixa uma cerveja trincando gelada para mim, Dudu? Para eu moer a goela enquanto você separa essas coisas, hein? É pra já, Zé Camilo. Ah, oh, 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 oh Ô, Sousa, eu cruzei com ele. Vindo pra cá, ele tava com o seu anterno. Acho que não dá pra fazenda da Santinha. Ah, mas é verdade. Amanhã é o casamento da Santinha com Otávio. Ele já vai dormir por lá, né? Ai, meu Deus, mas que diacho. E eu tinha que entregar estregão pra ele. Mas justo hoje que eu tô a pé, meu Deus. Se o senhor não se importar, Sousa, eu passo lá, deixo pra ele o que tiver indo pra fazenda. Dá licença, meu. Aqui, você tem certeza que você não vai esquecer nem perder pelo meio do caminho, não, Sousa? Ah, Sousa, tá me estranhando? Tá certo, tá certo. Então assina aqui pra mim, por favor. Onde é, Sousa? Aqui. Aqui. Não vai esquecer, não, hein? Senão eu perdo meu emprego. Fica tranquilo, Sousa. Eu passo lá, deixo na mão dele. Obrigado, obrigado. Entera, entera, Júlio, entera. Entera, vai, Dom Vinho. O que dia acha de pai você é? Me diz. O que dia acha de pai você é? Uma moça, filho. Eu tô sem fome, pai. Ficar sem comer vai resolver tua vida? Ela vai se casar amanhã. Você ainda tinha esperança que ela desistisse? Ele levou um recado meu pra ela, pai. Quando ele esteve do lado da santa. Eu pedi pra ela me esperar. Me dá isso aqui. É, pai. O que o senhor vai fazer com ele? Esse diabinho aqui, meu filho. Não tem poder nenhum. Vai. Se é apenas um boneco. Um boneco que eu comprei numa feira. Do moleque. Ô, pai. Amor de Deus. Amor de Deus, pai. O senhor não precisava ter feito isso com ele? Fê. Ele me serviu Enquanto eu tava naquele sertão. Precisava impor respeito naquele povo ignorante. Nem Deus. Nem o diabo. Nem santo. Nenhum pode mudar o destino do homem. Porque quem faz o destino do homem é a gente mesmo. E agora você esquece isso. Pega esse diabinho aí e joga fora. E eu vamos almoçar. O senhor tá certo, pai. O senhor tá certo, pai. O senhor tá certo. Eu não precisava ter feito isso com o pobre coitado.